A gente segue com a série Fala Prefeito, hoje, Nihon Emerick, detalhes ações de sua administração na área da educação lá em Alegre. A educação em Alegre tem recebido investimentos para melhorar o ensino dos alunos da rede pública municipal. Várias escolas do município e distritos estão passando por reformas e obras de melhoria. Além disso, o prefeito Nihon Emerick, o Nihon, anunciou na última semana a quitação de uma dívida do executivo com os professores da rede municipal. Iniciamos um diálogo com o sindicato no início da gestão, aprimoramos e estreitamos esse diálogo em junho. E de junho para cá estamos negociando a possibilidade de pagar essa dívida que está na casa de R$ 1 milhão a R$ 1 milhão e R$ 100. Negociamos, pretendemos pagar agora no próximo dia 10 de dezembro 60% dessa dívida e os outros 40% serão pagos até o dia 5 de fevereiro de 2022. É uma demanda reprimida muito grande, não só com os professores, mas com todos os servidores. E nós, com as medidas de austeridade que foram adotadas na nossa gestão, com a redução de gastos supérfluos, desnecessários, nós conseguimos fazer alguma economia e com recursos próprios nós vamos pagar essa dívida, como já pagamos diversas outras de precatórios, enfim, de outras áreas. Também no início da gestão fizemos a reforma de quatro salas na unidade escolar Domingos Bravo Reynoso, no bairro Vila do Sul, que deu oportunidade de atender mais alunos, de receber mais alunos. Todas as unidades escolares do município, elas serão dotadas a partir de agora, faremos todos os anos a implantação de energia fotovoltaica para a gente diminuir o custo com energia elétrica e assim poder aplicar mais recursos nas nossas unidades. Todas as unidades estão regulares, tinha escolas no início da gestão que estavam há sete anos sem poder receber recursos públicos. Nós regularizamos a condição junto à Receita Federal, hoje todas as nossas unidades estão em condições plenas de receberem recursos, tanto do governo federal, tanto da prefeitura que tem o PROAFEM e faz repasse mensal para as atividades das nossas escolas. Olha, a área de educação, nós temos um número grande de escolas, de creches, todos os nossos espaços físicos, eles estão sofrendo, passando por pequenas reformas. Nós pretendemos para o ano de 2022, modernizar de forma mais concreta as nossas unidades escolares. Hoje nós estamos trabalhando nos projetos de sustentabilidade dos prédios públicos. Achei bem interessante, né, esse anúncio do prefeito Niru, de colocar as escolas com energia solar. Aliás, todas as prefeituras deveriam adotar energia solar nas repartições públicas, nos prédios públicos. Achei bem interessante, né, esse anúncio do prefeito Niru, de colocar as escolas com energia solar nas repartições públicas.